Carlos Alexandre Esteves Mais conhecido como Alexandre Pessoal Era filho do cantor Erasmo Carlos e Sandra Sayonara Sayon Roberto Carlos era seu padrinho É a canção que ele fez no nascimento do segundo filho, Carlos Alexandre Vamos festejar esse dia Foi também apresentador do Vasco TV Que era um canal que falava do Vasco da Gama Seu time de coração Alexandre era músico assim como o pai Liderava o grupo de pagode Fica Comigo Que promovia shows durante o Carnaval do Rio de Janeiro Foi o primeiro bloco que fez renascer a onda nacional de músicas retro Tinha um apelido carinhoso Era chamado de Gugu por amigos e familiares Uma das maiores características de Alexandre era sempre esse sorrisão aberto No dia 7 de maio de 2014 sofreu um acidente de moto Veio a ter morte cerebral e não resistiu Vindo a falecer aos 40 anos no dia 14 de maio Seu corpo foi velado no cemitério da Saudade no Rio de Janeiro e seu pai era com certeza um dos mais emocionados Distribuiu rosas e fez uma oração diante ao túmulo de Alexandre aonde estava também Narinha sua esposa e mãe de seu filho Também muito emocionado Roberto Carlos acompanhou o cortejo Uma bandeira do Vasco cobriu o caixão e a área da capela foi então isolada para que a família se despedisse com mais privacidade Amigos famosos como a cantora Vanderleia também foi dar um abraço no amigo O clima era de muita emoção e os amigos de Gugu se abraçavam e choravam discretamente E durante os shows Gugu sempre falava uma frase que dizia O mundo precisa de homens mais gentis e mulheres mais acessíveis Essa foi mais uma história Do cantor filho de Erasmo Carlos, Alexandre Pessoal Obrigada por assistir até aqui